Vini, pra fechar rapidinho, a ministra do STF, Rosa Weber, pediu esclarecimentos do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, sobre declarações dadas à revista Veja. A solicitação foi motivada pela fala na entrevista em que Vélez disse que o brasileiro viajando é um canibal. Agora ele vai ter que se explicar, né Vini? Se ele quiser, Edgar, é uma explicação facultativa aí do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que acabou sendo realmente notificado pela Rosa Weber por essa entrevista que ele deu a Veja. Hoje é uma entrevista bastante polêmica, a gente já repercutiu diversos pontos dela aqui, né Edgar, mas especificamente sobre esse contexto aí do brasileiro ser um canibal quando viaja, que rouba coisas dos aviões, dos hotéis. Enfim, agora ele vai ter que decidir se responde ou não a essa notificação da ministra Rosa Weber.